Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa do canal BigZoom Portugal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje pessoal é este tema, acabou o CoinMaster e entendo o porquê. Eu vou explicar nesse vídeo o porquê que esse será o último vídeo relacionado com o CoinMaster que nós vamos colocar aqui na BigZoom Portugal. No decorrer desse tempo todo do canal, com quase dois anos gravando o CoinMaster, o pessoal que conhece bem a minha história, infelizmente eu fui penalizado várias vezes pelo CoinMaster, pela Moon Active, né? E dessa vez foi a gota d'água, não tem mais condições de nós continuarmos. Você fica no vídeo aqui, você que não é inscrito aqui no canal, subscreva aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo. Compartilhe também esse vídeo que pode ajudar outros criadores de conteúdos a entender o que está acontecendo de verdade com a Moon Active, com o CoinMaster, perante os criadores de conteúdo, perante jogadores e uma série de situações que infelizmente, né, isso dificulta muito o nosso trabalho. Bom, pra quem não me conhece, Marcelo Lisboa, eu gravo o CoinMaster, foi um dos primeiros canais de CoinMaster a crescer nesse mundo, né? Hoje com mais de 40 mil inscritos, né? Muito obrigado a todos vocês que sempre depositaram o tempo, a confiança no nosso trabalho. Eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal, já sentiram que eu estava um pouco meio afastado do CoinMaster, um pouco desanimado. E eu vou explicar agora tudo pra vocês certinho, por que desse desânimo, por que que muitas vezes eu fico naquela situação se eu continuo, se eu não continuo. Então, infelizmente, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou gravar essa parte aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui, eu acho que é importante, né? Vou mostrar isso daqui tudo pra vocês aqui na tela do meu computador, tá aqui, ó. Eu tô aqui no canal da Big Zoom, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui o multiplicador aqui, beleza? Só um pouquinho. Pra vocês verem melhor. Tô aqui, opa, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho. Eu tô aqui no canal da Big Zoom, ô, só um minuto. Beleza. Tá aqui, eu acho que dá pra vocês verem bem. Tô dentro do canal da Big Zoom, violação do canal, beleza? Então eu vou abrir pra vocês aqui, pra vocês entenderem tudo certinho, ó. É, eu levei, é o sexto strike que eu levei no canal, é muito triste essa situação, e por acaso eu levei strike em vídeos ensinando a jogar. Um era como fazer o bug, que o jogo não permite, né? Não permite nada, na verdade. E outro como jogar na raça, né? Então o que que aconteceu? Quando acontece essa violação aqui no canal, chamado violação do canal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Advertências de violação, né? Direitos de autor. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou clicar aqui, ó, mostrar a data tudo certinho. Tá lá, ó, pra vocês sentirem tudo certinho, entendeu? Vou só aumentar aqui pra vocês conseguirem ler, entendeu? Ó, a verificação aqui, a data que foi, foi exatamente no dia 19 do sete. Aí, ó, foi... Aliás, ela inspira no dia 19 do sete. A violação aqui foi exatamente esta semana, tá aqui, ó, dia 17 do 1 aqui embaixo, aqui, ó. 17, opa, desculpa, 17 no 2022, foi aqui o dia que foi publicado o vídeo, exatamente. E a violação aqui, deixa eu só verificar aqui onde é que tá aqui, é se receber três advertências, enfim. Ou seja, ela inspira aqui em 19 do sete. A advertência, ela foi no dia 20 de abril de 2022, ó, tá aqui, ó, advertência, 20 de abril de 2022. E são três meses de... de advertência, né? A advertência, nesse caso, de penalização aqui, o YouTube, né, que recebe, então, da Moon Active, é uma violação de direitos de autor, ou seja, eles não querem que, de repente, o criador de conteúdo... Mas isso não são todos, viu, pessoal? Alguns canais não levaram strike, teve pessoal que levaram strike em canais. No meu caso, é o sexto strike. Então, não tem como mais eu continuar postando vídeos. Eu vou ter que retirar todos esses vídeos pra não perder o canal. Eu tô com mais, quase, 200 vídeos aqui de dicas de Coin Master, né, o canal já é bem ativo. E eu levei aqui, ó, como fazer o bug de giros, e levei um outro aqui, é, Coin Master, muito giro, jogando na raça, né? Então, o que que vai acontecer, galera? Se eu levar aqui, aqui, tá bem explícito aqui, eu acho que dá pra vocês lerem certinho, ó. Tá bem explícito, ou seja, um proprietário dos direitos de autor pediu para remover o seu vídeo porque acredita que este contém material que viola respectivos direitos de autor. Consequentemente, o vídeo foi removido do YouTube, o seu canal recebeu uma advertência. Se receber três advertências por violação de direitos de autor, sua conta e quaisquer canais associados fica sujeito ao encerramento. Portanto, é isso, né, galera? Então, infelizmente, mais uma vez, aqui é o sexto, cada vez que eu levo uma advertência dessa, um strike desse, eu tenho que parar de gravar e eu tenho que esperar durante três meses, ter cuidado, pra não levar mais nenhum strike. Eu sou obrigado a fazer a retirada dos vídeos todos, né, tudo normal novamente. Então, esse tipo de situação é uma situação que desanima muito, né? Eu vou aqui, voltar aqui pra minha cara aqui, pra terminar esse vídeo aqui, viu? Beleza? Só um minuto. Voltando aqui. Beleza. Então, é o seguinte, pessoal. Eu quero agradecer do fundo do coração a todos os inscritos do canal. Vocês permaneçam aí, vou estar trazendo outros jogos, né? Vou estar agora verificando bem. Eu vou estar gravando o Dream Voyage, que é um jogo parecido com o Coin Master, muito legal, que está dentro do Jackpot World. Vou estar dando dicas ali. Galera que quiser jogar o Coin Master, jogar o Dream Voyage. O Dream Voyage está legal, porque o rank dele está baixo. O jogo está novo ainda, né? Então, ele está com 98 vilas. Está bem legal mesmo. Já tem aqui um vídeo ou outro aqui no canal. Vou estar gravando, então, essa parte do Dream Voyage. Vou estar gravando o Jackpot World também. Outros jogos que eu vou estar trazendo também aí no canal. E outros conteúdos também, com certeza absoluta. E eu quero, nesse vídeo aqui, encerrando a minha história no Coin Master, eu tenho muito a agradecer o Coin Master. Graças ao conteúdo do Coin Master, eu consegui fazer esse canal e ter uma amizade maravilhosa com muita gente no mundo, né? Então, eu não estou aqui completamente de costas viradas para o Coin Master. Só que, para mim, já não tem mais condições. Eu acho que o meu canal, nesse exato momento, ele é muito vigiado pela Moon Active. Por ser vigiado, então, eu estou sempre levando strike. Há outros canais, outros criadores de conteúdos, amigos meus, que eles levaram um strike só, nesse tempo todo. E eu, com quase dois anos de canal, eu tenho seis strikes, né? Então, é muito difícil. E agora, até não estou postando vídeo com tanta frequência, levei agora esse strike aí no dia 20, né? Então, nesse exato momento, eu quero agradecer a todos vocês, a toda a galera inscrita, a toda a galera que está conjunta aí na Big Zoom Portugal. Muito obrigado de coração, muito obrigado todo esse tempo que nós tivemos aí de Coin Master, né? Eu espero que vocês permaneçam aí ainda aqui no canal. Nós vamos estar aí se divertindo com novos jogos, outros jogos que, com certeza, vocês vão jogar também, e outros conteúdos que eu vou trazer aqui dentro do canal também, que, com certeza, vai animar bastante, vai agradar bastante, e vocês vão ficar também muito satisfeitos com tudo isso, tá bom? Então, é o seguinte, galera, acabou o Coin Master para mim, Marcelo Lisboa, acabou o Coin Master para a Big Zoom Portugal. Provavelmente, vou continuar jogando, mas, de uma vez por todas, daqui para frente, eu não vou mais gravar Coin Master, não tem mais como, o risco é muito grande. Tentei insistir, mas, infelizmente, quando nós estamos ali com o olho em cima da empresa que poderia estar fazendo um negócio com o criador de conteúdo, muitos fabricantes de jogos, eles fazem até o seguinte, até eles pagam para o criador de conteúdo divulgar para ensinar o jogo, isso é uma forma de divulgação de publicidade para a empresa, atrair novos jogadores. Quantos jogadores eu já atraí e ajudei para estar jogando o Coin Master, né? E, querendo ou não, os jogadores também gastam ali um dinheiro ou outro, uma hora que morrem na praia, enfim, né? Muitos gastam, não são todos. Então, é uma pena que a política, eu tenho que respeitar, a política da Moon Active, a política do Coin Master é essa, é uma política de não liberar os direitos de autor, é um direito deles, né? Quem sou eu para questionar sobre essa questão? Mas é uma pena muito grande hoje no mundo, né? Do videojogos, é um mundo que cresceu muito, e a maioria dos fabricantes de jogos, pelo contrário, fazem dar incentivo para o criador de conteúdo, para que ele possa divulgar mais o vídeo, possa divulgar mais o conteúdo, né? Então, eu encerro a minha história no Coin Master, tem outros canais aí que, com certeza, top de linha, que vão estar aí dando dicas, vocês sabem bem, muito bom pra caramba mesmo, eu sigo também o pessoal, o pessoal nota mil. Infelizmente, termina, né? Essa história toda de Coin Master aqui dentro da Big Zoom Portugal. Vão ficar só os vídeos que tem a minha cara, que não tem direitos de autor, e todos os vídeos de dicas, eu sou obrigado a retirar tudo pra não correr risco de levar mais dois strikes e perder toda essa comunidade que demorou quase dois anos pra nós construirmos, tá bom? Eu espero que vocês entendam essa situação, esse, finalmente, esse acabou o Coin Master, né? E agradeço mais uma vez mesmo, um beijo no coração de todo mundo, obrigado mesmo por todo o carinho, por todo o apoio de vocês sempre, e vamos continuar aqui, que nós não vamos desistir, vamos parar o Coin Master, e vamos continuar com novos jogos semelhantes, outros jogos bacanas, jogos de cassino, e muitos outros jogos aí, pra vocês se divertirem comigo aqui na Big Zoom Portugal, tá bom? Um abração pra todos vocês, falou com vocês, Marcelo Lisboa, Big Zoom Portugal, e valeu! Obrigado. Obrigado.